A Celino Freitas, sem qualquer dúvida, pertence àquele clubinho seleto dos 4 ou 5 melhores strikers que o Brasil já produziu em sua história. Talvez ali junto com o Eder Jofre, os campeões olímpicos de boxe, Francisco Filho, Alex Poitain. E como o Eder Jofre, nosso primeiro campeão mundial, encerrou a carreira em 1976, Popó virou o rosto do boxe brasileiro para quem nasceu a partir da década de 80. Ele, aliás, foi o brasileiro que mais conquistou títulos mundiais, ficou no topo por 5 anos, de 1999 até 2004. A primeira aposentadoria veio em 2007, mas ele ainda faria 3 lutas antes de pendurar as luvas de vez, 2012, 2015 e 2017. Só que em 2022, 5 anos depois dessa última aposentadoria, o Whindersson Nunes, que na época era uma das maiores celebridades do país, se empolgou com os treinos de boxe e quis fazer um teste. Como disse, Popó é o rosto do boxe no país, portanto, a pessoa mais bem posicionada para compartilhar o ringue com o rapaz de 60 milhões de seguidores. A experiência simplesmente revolucionou sua vida. Popó foi exposto a milhões de fãs que não acompanharam sua carreira e, aos 40 e poucos anos, passou a fazer dinheiro como nunca antes. Óbvio, numa época em que o hype é celebridade lutar boxe, o nosso maior pugilista, que ainda por cima é carismático, naturalmente lamberia os beiços. Só que todo negócio que bomba e tem margem alta atrai atenção, a concorrência aparece. Outros lutadores cresceram o olho na grana. Pensa só que negocião é fazer milhões para bater num comediante, num dublê e numa estrela de reality show com risco zero. Não tem nenhum investimento no mercado, nem bitcoin, que pague isso. A única exceção no meio do caminho foi o José Alain de Jones, lutador cubano brasileiro, que fez história nos tempos de Vale Tudo. Mas o Pelé também estava parado há 10 anos. Veio do Muay Thai, não do boxe. E é mais velho que o Popó, tá com 50 anos. Ainda assim, Popó dobrou os joelhos depois de um cruzado. Beleza, virou a luta, conseguiu o nocaute, mas contra o colega lutador correu risco sim. Aí apareceu o Vitor Belfort, que sempre mostrou interesse por lutas entre veteranos, sempre tentou tirar do papel a tal Liga das Lendas. Vitor se aposentou recentemente, em 2018 parou com o MMA, mas de lá pra cá ainda fez lutas de boxe contra Evander Holyfield e Ronaldo Jacaré. Venceu ambas. Também teve lutas marcadas contra Oscar De La Roia, um youtuber conhecido como Tarzan Real e até os pugilistas profissionais Shad Dawson e Racine Raman Jr. Nenhuma dessas rolou. Aproveitando o estrondo de Popó vs Bambam, Vitor passou a insistentemente desafiar o ex-campeão mundial de boxe. E Popó não teve como se esquivar e ignorar, porque o desafio do Vitor ecoa. Ele tem, reconstruiu carreira de peso e é internacionalmente conhecido. Só que até a última sexta-feira, as respostas eram não obrigado. Não vou levantar defunto, não vou dar moral pra quem tá em baixa. Popó era até bem honesto. Em certa entrevista disse que depois de 20 anos de carreira, conquistou o direito de escolher adversários. Que ficou muito tempo só enfrentando o desafiante número um, o melhor do mundo, e agora com 48 anos pode se dar esse luxo. Justo. Assunto encerrado, certo? Quando um não quer, dois não brigam. Errado. Belfort insistiu, chamou de pipoqueiro e Popó mudou de opinião na última sexta-feira. Finalmente aceitou o desafio. Só anotei lá no Instagram do Sexto Round, aliás, nos siga, porque gravo rios vídeo, né, todo dia por lá. O link é o segundo na descrição, que o timing era meio curioso. Justamente um dia antes da sua luta contra um empresário em Balneário Camboriú no último fim de semana. O anúncio, claro, ajudou muito a propagar a luta. Lembrou até o Conor McGregor confirmando a luta contra Michael Chandler um dia antes, na véspera da estreia do seu filme. Enfim, não tô nem aí pra timing, porque em Popó versus Belfort a coisa fica muito mais interessante. Sim, o tetracampeão mundial provavelmente continuaria sendo o favorito, mas agora o adversário é alguém que desde os 17 anos mostra tremenda aptidão pro boxe. Um adversário dois anos mais jovem, que não tá inativo, e principalmente um adversário bem maior. Vitor fez 41 lutas de MMA, 11 como peso pesado, 17 como meio pesado e 13 como peso médio. Ou seja, o menor peso de competição do cara foi 84 quilos. Recentemente, contra Evander Holyfield, ele cravou 94 quilos na balança. Contra Ronaldo Jacaré, 91 quilos. Sempre com um percentual de gordura baixo. Então, quando o Popó topou publicamente o desafio, imaginei que ele estivesse a par dessa realidade. Até porque ele bateu 84 quilos e permitiu, na condição de lado A da luta, de sócio no Fight Music Show, que Bambam chegasse pesando 90 quilos. Até porque, sem essa diferença de tamanho, não haveria a ilusão de ótica de que o Foguete podia pegar. Não venderiam a luta. A diferença aqui é que Vitor, além de ter o exato mesmo porte do Bambam, pratica boxe há 30 anos. Se vai vencer ou não, não sei. Mas o Foguete, nesse caso, vai pegar. Popó sabe disso. Aí dizendo... O Foguete garante que a equipe do Popó pediu luta com 76 quilos. Popó o chamou de mentiroso, mas tweetou, abre aspas, 80 quilos. Mais do que isso, não luto. O lance é o seguinte, a última vez em que o Foguete pesou 80 quilos foi provavelmente com 15 anos de idade. A chance dele alcançar a marca com 46 é praticamente nula. E mesmo que fosse humanamente possível, do que adianta fazer das tripas coração e alcançar a marca à beira da morte pra ter que sair na mão com o campeão mundial? Popó, então, aceitou o desafio sem considerar esse pequeno detalhe. E ficou engraçado. É como se o Verdun me desafiasse e eu respondesse. Claro, é só você bater 77 quilos que caímos na porrada. Ou, paga minha bolsa de 74 milhões de euros que tô dentro. E pra deixar claro, não tô aqui acusando o Popó de má fé. Pode ter sido simples em perícia. De repente, o cara não acompanhou a carreira do Vitor. Quando gravou o vídeo, podia estar sob a impressão de que 80 quilos era possível, por que não? E, sinceramente, não acho que o Popó tá errado de impor essa condição. Porque o cara foi campeão brasileiro com 61 quilos. Campeão mundial com 59, 61 e 63 quilos. Pra quê, com 48 anos, fazer todo tipo de concessão pra adversário mais jovem, muito maior, e que hoje é menos popular no Brasil do que ele. Ou seja, vai atrair menos público. Pessoal, é só juntar os pontinhos. Pra um, o peso é impossível. Pro outro, não faz o mínimo sentido correr tanto risco. Essa luta tá morta e enterrada. O Vitor também é engraçado. Pediu expressamente a mesma barganha dada ao Bambam. Não vai rolar. Ele não é o Bambam e o Popó sabe disso. Uma pena, porque de todos esses desafios entre ex-lutadores e celebridades que não curto muito, Popó versus Belfort, pelo menos pra mim, era o mais intrigante. O mais equilibrado, considerando todos os fatores. Mas, claro, essa é apenas a minha leitura, os meus dois centavos. O que vocês acharam de todas essas informações que cercam Popó versus Belfort? Concordam comigo que não vai rolar? Já era? Pode esquecer? Ou acham que tem alguma chance de salvar esse casamento? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like aí, por favor. É a forma de você retribuir o nosso trabalho aqui no YouTube. E não perde, claro, o podcast dessa semana em que eu e o Lucas Carrano debatemos, nós dois assistimos o filme de Conor McGregor e debatemos se é uma bosta ou não é. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.